Começa nesta semana os Jogos Parapan Americanos em Santiago, no Chile. E a paratleta da nossa Três Lagoas, Silvânia da Costa, vai em busca de mais uma medalha no Salta em Distância. A reportagem é do Israel Espíndola. Teve início na sexta-feira, 17 de novembro, Jogos Parapan Americanos de Santiago, no Chile. Nesta terça-feira, 21 de novembro, marcam a estreia do atletismo, onde o Brasil é favorito em diversas provas. O atletismo conta com o maior número de atletas na convocação, 60, sendo 35 homens e 25 mulheres, além de nove atletas guia. O atletismo é uma das modalidades mais vencedoras na delegação brasileira em Jogos Parapan Americanos. Em Lima, 2019, foram conquistados 82 pódios nas provas de pista e campo, sendo 33 ouros, 26 pratas e 23 bronzes. E 13 Lagoas será representado por Silvânia Costa, que vai em busca de mais uma medalha de ouro. Vale lembrar que Silvânia Costa é medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, quando saltou para a distância de 4 metros e 84 centímetros. Mas a sua melhor marca foi justamente nos Jogos Pan Americanos, só que no Rio de Janeiro, em 2016, quando a Paratleta de Três Lagoas pulou para 5 metros. A Paratleta de Três Lagoas vive um dilema. Ainda quando estava se preparando para os Jogos Parapan, em Santiago, teve um estiramento na panturrilha. Silvânia sofreu essa lesão desde quando chegou no Chile. A Paratleta vem sendo acompanhada de fisioterapeuta. E, de acordo com Silvânia, ela começa a competir na quarta-feira, onde pretende poupar a panturrilha, como explica a própria Silvânia em um vídeo dela publicado nas redes sociais. Fala, meus queridos. Isso mesmo, segunda-feira começando. Agora entra mais uma sessão da fisioterapia. Estou bastante confiante no trabalho do nosso fisioterapia, que acredito que vai dar certo. Na quarta-feira, já vou entrar direto para a prova. Não tive oportunidade de ir na pista, fazer nenhum tipo de treinamento. Eu vou deixar para forçar a minha panturrilha dentro da competição, quando estiver valendo a humildade. Quero ser acompanhada com as orações e habilitações positivas de todos vocês. E vamos que vamos! A delegação brasileira segue líder absoluto do quadro de medalhas dos Jogos Parapan Americanos de 2023. Agora, com 33 ouros, 21 pratas e 22 bronzes. Ao todo, a delegação do Brasil irá disputar o badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, futebol paralisado cerebrais, futebol de cegos, golbol, judô, autofilismo, natação, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco e tiro. Os Jogos Parapan estão acontecendo lá em Santiago do Chile. E nós temos uma representante bastante importante, inclusive da nossa cidade de Três Lagoas, que é a Silvânia. A Silvânia está lá nos representando e ela que sempre representou muito bem o Brasil nos Jogos Paralímpicos, nos Jogos Paramundiais. E agora nos Jogos Parapan, lá no Chile, ela está lá mais uma vez para nos representar. E sabendo da garra dela, da competitividade que ela sempre foi, de uma grande atleta que ela é e sempre está preparada, com certeza ela vai estar subindo ao pódio. E vamos torcer que essa subida ao pódio seja uma medalha de ouro. Então, Força Silvana, Força Brasil e vamos nessa. Abraço.